Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo, hoje, dia 13 de agosto de 2023, um dia muito especial, porque é dia dos pais. E aí, papai, tá assistindo a gente? O meu está, eu tenho certeza. Um beijo pra ele, reúne a família, os amigos, porque olha só que Agro Record incrível que a gente preparou pra você. Estado de emergência zoosanitária, esse alerta é para evitar a chegada da gripe aviária em Goiás, mas os goianos podem continuar consumindo ovos e frango normalmente. Risco para cadeia produtiva, investigação da polícia de Goiás mostra que quadrilhas especializadas no tráfico de drogas estão migrando para o contrabando de agrotóxicos. E hoje é dia dos pais, você vai conhecer a trajetória da família Garrote. Eles são criadores de gado e tudo começou há mais de 40 anos, um belo exemplo de sucessão familiar no campo. Música e comida combinam demais, né, gente? Hoje é domingo, é dia da nossa receitinha aqui no Agro Record. E a receita de hoje é um arroz caldoso com carne de panela, hum, de dar água na boca. E a moda sertaneja é o com o talento da dupla Thalia e Thaleia. Já animou aí, né, gente? Pois é, então vem com a gente porque o Agro Record começa agora, já fica ligado nessa receita para o seu papai. Música e a gente começa o Agro Record falando da gripe aviária. O governo anunciou de forma preventiva o estado de emergências ou sanitária. Esse alerta é para evitar a chegada da gripe aviária aqui em Goiás. De acordo com a Agro Defesa, até agora nenhum caso foi registrado aqui. E a agência garante que os goianos podem continuar consumindo ovos e frango. Vamos ver as orientações na reportagem do Leonardo Gonçalves. Uma das medidas adotadas quando se decreta estado de emergências ou sanitária por causa da gripe aviária é a proibição de visitas nas granjas. Essas imagens são de arquivo da Record TV. Goiás tem atualmente 797 granjas comerciais de corte e 38 de postura registradas na Agro Defesa. Outras 58 de reprodução e funcionam aqui 7 incubatórios. De acordo com a Radiografia do Agro, Goiás é o nono estado brasileiro no ranking da exportação. Em julho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decretou estado de emergência. Goiás seguiu as recomendações. De acordo com as autoridades, a população não precisa entrar em pânico. É que os órgãos competentes, como a Agro Defesa, por exemplo, estão trabalhando para conter a contaminação. A nossa avicultura, ela já tem uma certa maturidade sanitária, já no sentido de prevenir a entrada desse vírus dentro dos nossos criatórios comerciais. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando uma grande campanha de educação sanitária para aqueles criadores de aves de subsistência, as chamadas galinhas caipiras. Os principais sinais de infecção por gripe aviária são Segundo o Ministério da Agricultura, o primeiro foco deste ano foi detectado no dia 15 de maio, numa propriedade no município de Serra, no Espírito Santo. A doença contaminou aves de quintal, ou seja, não foram frangos de granja. Mas o aumento no número de casos de gripe aviária acendeu um sinal de alerta. Tanto que o Japão chegou a suspender a importação dos estados com focos da doença. Segundo a Agro Defesa, a população pode continuar consumindo frango e ovos normalmente. As autoridades garantem que não há risco de contaminação da doença por esses alimentos, já que existe um tratamento térmico que inativa qualquer tipo de vírus. Se por acaso esse vírus adentrar, nós já estamos preparados. Nosso plano de contingência também já está pronto e nós já estamos trabalhando, reforçando tudo aquilo que já havia sendo feito, mesmo antes da entrada do vírus aqui no nosso país. Viu aí, né gente? Eu acho que a principal informação é que essa doença não passa para a carne do frango. Ou seja, se você consome tanto a carne quanto o ovo, por exemplo, de um frango contaminado que não foi detectado, não vai passar. Porque tem um controle muito grande. Tem que ter um cuidado maior na hora de manusear esses animais, de passar próximo a esses animais. E as granjas aqui em Goiás, já visitei várias, já fiz muitas matérias de galinhas caipiras, enfim, de grandes granjas. Todos os produtores aqui têm um cuidado muito grande, né? Para você entrar todo equipado, deixar o sapato, né? Trocar de sapato, enfim, tudo para que não haja contaminação. E esse estado de emergência aqui, como a gente mostrou aí, o Léo mostrou muito bem na matéria, é apenas uma prevenção. Então, caso aconteça algum caso, a gente tem acesso ao aporte do governo federal muito mais rápido para tratar isso aqui no nosso estado. Então, nada de pânico e vamos continuar aí consumindo carne de frango e ovos, porque é uma delícia, né gente? Agora, olha que delícia também, é a sua participação aqui no nosso Agro Record no quadro Agro Responde. A dúvida é do Rosimar, que mandou para a gente fotos de um pé de cajamanga. Ele disse que esse pé é de um amigo dele, que mora no assentamento do Incra, depois de Itaberaí. Olha as fotos aí que ele manda para a gente. O Rosimar explica que já deu três colheitas, mas agora apareceu uma mancha no caule do pé de cajamanga. Parece um óleo derramado. Ele pede ajuda para resolver esse problema e não perder esse pé, né gente? Cajamanga é uma delícia, a gente sabe disso. Rosimar, meu querido, nós fomos atrás de uma resposta para você, porque esse é o nosso dever. E quem vai tirar a sua dúvida é o Eric Thiago Lino, técnico de campo do Senar. Vamos ver o que ele fala. Essa doença é chamada resinosa. É um fungo que pode estar aproveitando de alguma ferida que o seu pé de cajamanga teve e está causando esses danos aí. Como essa resina que o caule da planta está liberando aí, é um dos sintomas mais comuns que essa doença tem. Ela pode atacar tanto o caule principal da planta como os ramos novos. O controle dessa doença é fácil quando é diagnosticado na fase inicial e tomado as medidas certas de fazer o controle. Você pode estar raspando essa resina e aplicando ali algum fungicida à base de cópia. Um exemplo muito fácil de fazer de maneira caseira é a cauda bordalesa e a pasta bordalesa. Uma vez a planta infectada, você faz a aplicação dessa cauda ou da pasta bordalesa uma vez por mês até eliminar ali todo o foco dessa doença. Outra medida de controle muito importante de forma preventiva é você manter a planta bem saudável, nutrindo ela principalmente ali com esterco bovino curtido ou esterco de galinha curtido, que vai fornecer ali todos os nutrientes que a planta precisa, tornando ela uma planta mais resistente. Lembrando que irrigar também constantemente é uma defesa que a planta pode ter ali contra essas pragas e contra essas doenças. Que legal, ainda mais agora nesse tempo seco. Obrigada, viu, Eric, pelas suas respostas, pela sua resposta. Você faz lá e manda pra gente também o feedback, ver se deu certo. E você, tem alguma dúvida? Quer participar do nosso agro? Ó, o telefone tá aí na sua tela, manda aqui pra gente sua participação. Ela é muito importante, qualquer dúvida, viu, gente, nosso dever é correr atrás dela. Esse foi o quadro Agro Responde. E depois da sua participação, agora tem oportunidades pra você no nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo dia 17 de agosto, o sistema FAEG Senar realiza um encontro que vai tratar das tendências econômicas de grãos e pecuária de corte, desafios no mercado internacional e eficiência energética. A gente conversa agora com o Leonardo Machado, que é assessor técnico da FAEG. Leo, primeiro, que bom ter você aqui com a gente de novo. E já começa perguntando, explica pra gente quais as informações relacionadas ao mercado que vão ser levadas para os produtores. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. É exatamente isso. Hoje, a dúvida do produtor é muito grande, principalmente mercado. A safra que passou, ela trouxe essa dificuldade para o bolso do nosso produtor, né? Tanto soja, milho, o boi, tiveram reduções drásticas de preço que acabaram impactando na sua rentabilidade. E o evento, ele propõe exatamente levar agora ao produtor os conhecimentos do que pode ocorrer no próximo ano, para que ele consiga se preparar melhor e trazer tudo isso para o seu contexto econômico e oferecer mais renda, que é, no fim, o que ele precisa. E o produtor, ele tem diversificado bastante e ele está muito atento às tendências de mercado. O custo, ele traz isso também um pouquinho. Eu queria que você falasse para a gente um pouco da parte da eficiência energética. Bom, do outro lado é o custo de produção, né? Custo de produção elevado também afeta diretamente a sua rentabilidade. E a energia, muitas das vezes, além de ser um alto custo, em algumas regiões do estado, é um impedimento para o avanço da sua atividade. Sendo assim, a gente vai propor algumas questões relacionadas à energia solar, ao crédito de carbono, todas as questões voltadas para que ele possa aproveitar melhor as energias que os recursos naturais traz para a sua produção, fazendo com que ele tenha uma redução do custo de produção e tire esse limitante que é a falta de energia elétrica na sua região. Fora que é uma energia limpa, né, Léo? E o produtor está cada vez mais preocupado com isso e ser sustentável. Limpa e renovável. E muito mais interessante, quando a gente trabalha o mercado internacional, que vai ser também um dos temas que a gente vai abordar no nosso seminário, essa energia, ela se torna um atrativo para que a gente possa se posicionar cada vez melhor lá fora dos nossos produtos. Olha, na tela tem um QR Code, você pode apontar seu celular, viu, para fazer as inscrições, que é totalmente de graça. Então, reforça com o pessoal, porque esse encontro acontece dia 17, né? Fala para a gente um pouco dos horários, enfim, a carga horária. Dia 17, ele inicia às 13 horas, né, a gente vai estar fazendo a abertura, os acreditamentos dos participantes, vai até 17h30 e aí pode chegar, é gratuito, faça a inscrição antes para ajudar a participação e teremos palestrantes com alto gabarito e renomado, né? O André Pessoa, o Rodrigo Albuquerque, que são conhecidíssimos hoje, são palestras muito disputadas e você, produtor, pode estar indo lá conosco no dia 17 para que a gente possa aprender bastante sobre o mercado, sobre eficiência energética e sobre o mercado internacional. É oportunidade para você, produtor, viu, que o Senar está te dando totalmente de graça. Léo, muito obrigada, viu, um ótimo dia para você. Obrigado e sempre que você dá, eu vou estar à disposição aqui para estar levando informações para o nosso produtor. Obrigada. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos falar que a investigação da Polícia Goiana mostra que quadrilhas especializadas no tráfico de drogas estão migrando para o contrabando de agrotóxicos. E ainda, gente, tem aquela receitinha de todo domingo, dessa vez é arroz caldoso com carne de panela. E a moda sertaneja é com a dupla Thalita Lega. Como é que você faz para deixar tudo tão gostoso? Sua língua na minha boca me deixa no sufoco Me leva para o espaço e me queima no seu fogo De novo, de novo De volta com o Agro Record deste domingo especial, gente, porque é dia dos pais, daqui a pouco tem uma reportagem maravilhosa para você. Olha, relembrando que você pode assistir todo o programa na íntegra no nosso canal do YouTube que está aí na sua tela. Inclusive, rever a receita, passo a passo para anotar, viu? Acessa lá e deixa seu recadinho para a gente também. Gente, o tempo está muito seco, né? O que você tem feito aí para aliviar essa secura, hein? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar. Estamos no alerta laranja. No último domingo, a umidade aqui em Goiás chegou a 13%. O limite, o limite daquele alerta vermelho. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, o André Amorim, traz agora para a gente como deve ser os próximos dias e o impacto disso, tanto positivo quanto negativo, para a agricultura. Vamos conferir. Realmente, temperaturas bastante elevadas, que prejudica, sim, o trabalho de campo, já que você tem a exposição, neste período mais crítico, do produtor rural. E, realmente, é bastante problemático. Uma outra situação que nos chama a atenção é que são as queimadas, que neste período produzem muita fulíge, muita fumaça e expõem também o produtor rural. É uma situação bastante complicada e podendo, sim, trazer problemas respiratórios devido à baixa qualidade do ar. Obrigada, André. E, falando, né, dessa exposição do produtor, principalmente de quem trabalha o ar livre ali com o sol, a médica Alda Lineares traz algumas dicas para quem trabalha, como eu disse, no campo. Como se proteger e se cuidar mais nessa época do ano? Vamos conferir. Intensificar os cuidados em relação à hidratação, beber bastante água, hidratar as fossas nasais, as narinas, se estiverem muito ressecadas, tanto com soro fisiológico em forma líquida ou em gelo. Proteger do sol com o uso de roupas, protetor solar, chapéus, das baixas temperaturas. Nessa época do ano, nós temos mudanças muito bruscas de temperatura, principalmente para aquele trabalhador que está ali na lida do campo diária. Então, usar agasalho quando o clima esfriar, ter um sono adequado, alimentar-se de forma balanceada para que a gente enriqueça a ação imune, a nossa imunidade esteja funcionando bem. Obrigada, viu? Viu aí, pega essas dicas, se cuida bastante, que a gente sabe que o trabalho no campo não pode parar, mas tem que se cuidar muito, se proteja, viu? Principalmente nessa secura extrema e o calor mais intenso. Agora, pega o papel, a caneta e o celular e anota aí oportunidades para você se inserir no mercado do agronegócio. Vamos aos cursos que são totalmente de graça, viu, gente? Tem curso em Anápolis, Cuidados com a Saúde da População Rural Idosa. Esse curso acontece de 17 a 19, agora de agosto. Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Telefone, está na sua tela. Vamos a mais oportunidades? Tem curso de operação e manutenção de pá carregadeira. Esse curso acontece em Cesarina. Acontece no dia 16 a 18 de agosto. Informações no Sindicato Rural da Cidade. Telefone também está aí na sua tela. Tem mais? Tem agora curso à distância, gente. Prevenção de acidentes com máquinas agrícolas. Esse curso à distância, a carga horária dele é de 20 horas e o início é no dia 16 de agosto. Então, para poder se inscrever nesse curso, é só entrar no site. É ad.senargo.org.br e se inscreve. Totalmente de graça e lá também no site tem várias oportunidades para você. Vamos dar uma olhadinha agora no que vai ter hoje no programa do Faro? Hoje, três e meia da tarde, você vai se emocionar com a história do mini locutor. O Danielzinho tem uma voz impressionante. Alô, você é meu cliente? Vem para a nossa loja. Tem desafio valendo prêmios. Eu nunca vi um desafio bom desse, não. E ainda, uma homenagem ao Dia dos Pais. Os sucessos das redes. Eles dançam, vendem e tem até um castelo. A gente vai conhecer de perto alguns dos papais mais figuras que viralizaram na internet. Hora do Faro. Tá imperdível, gente. Agora, sabe o que tá imperdível também? Esse recadinho que eu tenho pra você, viu? Produtor Rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na SomaFest, você conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábrica, estoque e peças de lubrificantes originais Macei Ferguson, bactericida Diesel Guard, aditivo super concentrado, diesel pro, solução arrefecedor MF Coolant, discos e mancais de grade baldã e muito mais. Gente, faça então uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp para falar com o time SomaFest por esse WhatsApp. 62-992-51-3818, que eles vão te atender muito bem, viu? SomaFest, quem é do campo, conhece. Atenção para essa reportagem que eu vou trazer agora para você. Investigação da Polícia Goiana mostra que quadrilhas especializadas no tráfico de drogas estariam migrando para o contrabando de agrotóxicos. É que a venda dos chamados defensivos agrícolas adulterados ou contrabandeados dá mais lucro para os criminosos e tem uma pena bem menor. Um risco para toda a cadeia produtiva. Vamos conferir com o Oluares Ferreira. Polícia! Foi investigando as quadrilhas envolvidas com a venda ilegal de defensivos agrícolas que os policiais goianos da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais descobriram que vários traficantes de drogas estariam por trás do contrabando de agrotóxicos. O dinheiro da venda dos agrotóxicos ilegais estaria sendo movimentado por contas abertas em nome de pelo menos 50 empresas de São Paulo, Maranhão, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Goiás. As investigações apontam que, de fato, essas pessoas que trabalham, que atuam nesse comércio ilegal, nessa falsificação desses produtos, existe aprofundamente uma ligação com organizações criminosas e que, posteriormente, todo esse dinheiro é lavado com o intuito de branquear esses valores produtos de crimes, com criação de pessoas jurídicas, como os postos de combustíveis, compras de propriedades rurais. E a Polícia Civil trabalha nesse sentido, não somente na apreensão de agrotóxicos nas rodovias, que é um trabalho excelente também, que é muito bem efetivado pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal, mas agora sim também com a lavagem desse dinheiro, para onde esse dinheiro vai. Por ser um país com economia focada no agronegócio, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Por isso, o crime organizado cresceu o olho nesse mercado. A estimativa é de que quase 30% dos agrotóxicos consumidos no Brasil estejam sendo adquiridos no mercado ilegal. Defensivos agrícolas é um pilar do nosso agronegócio. Sem a sua utilização, atingir elevadas produtividades fica praticamente impossível. Nesse sentido, a FAEG tem informado os produtores sobre como identificar um agrotóxico adulterado ou um agrotóxico contrabandeado. As questões como o rótulo, o local de compra, observar a qualidade do produto, tudo isso são pontos essenciais que temos levado ao produtor informações para que ele não adquira um produto falsificado, um produto adulterado. Para a FAEG, a venda ilegal de agrotóxicos prejudica toda a cadeia produtiva. Um risco para a saúde de quem trabalha na lavoura e para o consumidor final. A primeira preocupação é para o produtor, que vai utilizar esse produto. Então nós temos a nossa preocupação com esse aplicador, com essa utilização, porque a gente sabe que um produto legal não passou pelos crivos de aprovação nos órgãos competentes. A segunda preocupação é com a produtividade, porque muitas das vezes na utilização desse produto, ele não vai conseguir o resultado que ele teria, um produto de boa procedência e de boa qualidade. E aí sim a nossa preocupação é com o mercado consumidor, principalmente nas questões de exportação, onde a gente percebe análises mais rigorosas frente a resíduos de produtos químicos. Por lei, um defensivo agrícola só pode ser vendido mediante uma receita assinada por um engenheiro agrônomo, com o nome do produto e a forma de aplicação na lavoura. Assim como acontece com a venda de medicamentos de uso controlado, que só pode ser vendido na farmácia diante de uma receita assinada por um médico. Só que à margem da lei, os criminosos estão faturando alto, vendendo produtos adulterados ou com venda proibida no Brasil. Muitos nem têm rótulo, nem mesmo identificação do que consta na embalagem, como é o caso dessas amostras aqui, retiradas de um grande carregamento apreendido pela polícia. Muitos produtores rurais sabem que estão comprando produtos de origem suspeita, já que chegam a pagar até 50% menos que os preços cobrados em lojas especializadas. Outros produtores são enganados, compram um produto, o preço de mercado, só que nas embalagens contém um outro produto. Prova disso é o que tem sido investigado aqui no Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Grande parte das amostras pesquisadas aqui apresenta algum tipo de irregularidade. A gente pode citar dois produtos proibidos aqui no Brasil que a gente tem bastante apreensão e a gente consegue identificar aqui, que é o paraquate, que por conta da sua toxicidade ele foi reavaliado, ele já foi permitido no Brasil, mas agora é proibido. E o benzoato de emamectina, que também é outro produto que é proibido no Brasil e que a gente tem encontrado bastante nas análises aqui. Tem produtos que chegam sem o rótulo, outros produtos que chegam com o rótulo em língua estrangeira, que já é um indicativo de que o produto não é autorizado no Brasil, porque todos os produtos que são autorizados no Brasil, eles precisam estar em língua portuguesa. E tem também aqueles que eles declaram que têm um ativo e quando a gente faz análise a gente encontra outro ativo no produto. Engenheiro agrônomo, Rodrigo Baiocchi é coordenador de fiscalização de agrotóxicos da Agrodefesa, agência pública responsável por fiscalizar a venda de defensivos agrícolas em Goiás. Ele afirma que o produtor rural precisa evitar comprar agrotóxicos de intermediários para fugir dos prejuízos. Nós temos riscos inerentes à própria cultura, produtos que podem não ter o efeito esperado, o produtor acaba utilizando um produto e ele não tem o efeito esperado na lavoura, ou ele pode também causar um efeito adverso do que ele esperava, ou ele não controla determinada erva, ou ele traz toxicidade para a planta dele. Então já de cara a gente tem esse problema individual do produtor e se ficar algum resíduo, por exemplo, de um produto que não seja nem registrado no país, ou não seja registrado em outro país onde a gente exporta, se esse resíduo for detectado por esse país, nós podemos ter também perda de fronteiras de exportação das nossas comodidades. Gerente de fiscalização vegetal da Agrodefesa, Marcio Oliveira faz outro alerta. O uso de defensivos agrícolas proibidos no Brasil pode prejudicar a exportação de grãos e gerar uma crise no agronegócio brasileiro. Lá na Europa, na China, que são grandes compradores brasileiros, pode ser que esse produto chegue lá, no caso da soja, por exemplo, chegue um navio de soja nesses países, pode ser que tenha ali um rechaço dessa carga, ou seja, eles não vão aceitar essa carga entrar naquele país, ou até mesmo a quebra de contratos futuros aí em relação a esse produto que não é recomendado. A situação do contrabando de agrotóxicos no Brasil é tão grave que já existe até projeto de lei para aumentar a punição, equiparando a venda ilegal de defensivos agrícolas com o tráfico de drogas. Para se ter uma ideia do volume de produtos ilegais apreendidos no Brasil, em 2020 foram incinerados 67 toneladas de agrotóxicos. Em 2021, aumentou quase 350%. Foram incineradas quase 235 toneladas. E em 2022, foram incineradas no Brasil 423 toneladas de defensivos agrícolas apreendidos no país. Além do trabalho das polícias, o combate ao contrabando de agrotóxicos precisa contar com o apoio do produtor rural, que deve ficar mais atento na hora de comprar os defensivos agrícolas. O uso desses produtos pode comprometer a credibilidade do agronegócio brasileiro. É muito importante que quando se faz a utilização do agrotóxico, nós primeiros, primeiro que nós compremos onde o produto nos traz confiança. Um comerciante que é registrado na agrodefesa, mediante receita agronômica, isso traz segurança para a utilização. Através da receita, o rótulo e bula, nós conseguimos saber como utilizar. E aí assim a gente tem um resultado que garante menos impactos ambientais e menos impactos na nossa saúde. Mas é, gente, muito cuidado sempre com o que você compra e denuncie para a polícia, tá? A polícia está fechando o cerco contra esses bandidos. Mais um intervalinho aqui daqui a pouco. Hoje é Dia dos Pais, você vai conhecer a trajetória da família Garrote. O filho seguiu os passos do pai e hoje também é criador de gado. Tudo começou há mais de 40 anos, gente. E ainda, claro, nossa receitinha de domingo. Dessa vez é arroz caldoso com carne de panela. Hum, e a moda? A moda é com elas. Tá ali a Italeia. Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh, meu amado Voltamos com o Agro Record deste domingo. Só lembrando que daqui a pouquinho tem uma reportagem muito especial sobre o Dia dos Pais. Você vai conhecer a trajetória de uma família, viu? Que tem uma paixão em comum O campo Daqui a pouquinho Agora vamos falar de comida e música Porque combina demais, né, gente? Hoje o som aqui no Agro Record é da Thalia Italeia E a receita é um arroz caldoso com carne de panela que hum, dá água na boca Direto de Anápolis Leonardo Gonçalves se esbaldou nessa matéria Confere só Como é que você faz pra deixar tudo tão gostoso? Sua língua na minha boca me deixa num sufoco Me leva pro espaço e me queima no seu fogo De novo, de novo Como é que você faz pra deixar tudo tão gostoso? Sua língua na minha boca me deixa num sufoco Me leva pro espaço e me queima no seu fogo De novo, de novo Me beija de novo Vai! Casa no campo, cerrado goiano, conforto, música e comida Tudo combina E agora a gente vai bater um papo com as americanas Thalia Italeia Mas peraí, é que elas nasceram nos Estados Unidos Mas a carreira musical começou mesmo aqui no Brasil, né? Exatamente Nascemos nos Estados Unidos, nossos pais brasileiros Foram fazer a vida E aí teve a gente Importadas, né? Importadas E aí a gente ganhando E aí a gente fala Por que não compor, né? Começamos a compor nossas músicas E começou a levar a sério Aos 17 anos que começamos a investir na carreira profissionalmente Vamos fazer 5 anos de carreira em outubro Música de autoria própria? Autoria própria Qual que é? Vamos cantar E aí, bebê? E aí, bebê? E aí, bebê? Mais ou menos assim Meu Deus, estou pedindo pra voltar pra ele Sendo que eu pedi pra terminar Arrependida, tô na mesa de um bar Já querendo ligar Nessa hora o coração aperta Apertei pra chamar E aí, bebê? Tô aqui sozinha pensando em você Lembrando dos momentos que te amei demais Ai, ai, que falta cê me faz E aí, bebê? Tô desabafando pra você saber Agindo inconsciente, tô voltando atrás Ai, ai, me perdoa, vai Porque o garçom já não me aguenta mais Meu Deus, estou pedindo pra voltar pra ele Olha só que paixão, gente Sucesso demais Vamos fazer o seguinte A gente vai dar uma pausinha aqui Elas vão tomar uma aguinha Porque agora eu vou descobrir Qual é a receita do dia de hoje que eu vou te contar. A Paula Lopes está preparando com muito carinho. Bora lá? Os ingredientes são básicos. Arroz parboilizado, carne de panela, cebola, temperos, vinho e azeite. Qual a receita é, Paula? Arroz caldoso com carne de panela e chips de abóbora. Como que prepara? Super, super simples, como sempre, né, Leonardo? Uma comida muito fácil, do paladar brasileiro mesmo, mas um pouquinho mais estilizado, para o pessoal fazer um arroz diferente em casa, fazer uma graça e reunir as pessoas queridas à mesa, né? Claro. Esse arroz, ele lembra o risoto? Sim, ele lembra tanto o risoto quanto o carreteiro, mais o risoto. Só que ele tira toda aquela técnica de fazer risoto, porque você não precisa ficar misturando, nem nada. E é um sonho, e ele é muito rápido. Mas você vai ter uma aparência até e uma textura de risoto. É bem bacana mesmo. E tira aquela escravidão de, às vezes, tem muita gente que não tem muito hábito, de ficar misturando, assim, o risoto toda hora, e tem ponto e tal. O parboilizado, não. É um arroz normal. Você vai cozinhar como você faz arroz em casa. A gente começa, então, com o cabochá. É, vamos lá. Esse aqui é uma questão de, eu sempre gosto, quando eu cozinho, eu gosto de textura. Então, esse aqui é uma questão assim, o cabochá, ele vai dar essa crocância quando você vai comer. Ele pode ser servido antes, enquanto está como petisco, ou também no prato. A gente vai fazer ele no prato. Então, a gente corta a cabochá bem fininha, tá? Com casca ou sem casca, não tem problema, é só lavar bem. Coloca, tempera, azeite, sal, pimenta-do-reino, coloquei um raminho de alecrim e vai para o forno. Só isso. Quanto tempo, mais ou menos? Vai dar uns 15, 20 minutinhos no máximo. Aí a gente vai observando, depende muito do forno, depende do forno da pessoa, da forma. Mas, assim, se ele tiver, assim, um centímetro de espessura, 15, 16 minutos no máximo. Então, coloca a primeira cabochá, porque vai sair tudo junto. Sim, aí eu dei uma temperada antes já, porque o sal já vai desidratando ela e ela vai ficar bem gostosa. Praticamente vai ficar tudo pronto. Se você já tiver com a carne pronta, vai ficar pronto tudo junto. E o forno é o seguinte, você pode, para fazer qualquer tipo de comida, você pode pré-aquecer ele no máximo, no máximo de temperatura. E aí você, um pouquinho antes, você volta para a temperatura que você quer, porque quando você abre o forno, você não vai perder a temperatura nenhuma. Normalmente, quando você pré-aquece a 180 graus, quando você vai abrir para colocar o produto, a receita, vai para 120. Então, você vai perder aí. Então, o melhor é você pré-aquecer no máximo e aí depois voltar, tá bom? Então, os nossos 15, 20 minutinhos aqui da nossa abóbora. Aí é o forno. Enquanto a cabochá está no forno, a gente vai para o passo a passo da receita. Ô, Paulo, eu estou vendo aqui que a carne já está cozida. Que carne é essa e como que eu preparo? Certo. Essa aqui é a carne de panela. Eu usei fraldinha aqui, mas pode usar a sem, pode usar a xandanga, pode usar músculo, da sua preferência. Você vai refogar ela na panela de pressão com azeite, sal e alho, bem tranquilo e uma xícarazinha de vinho tinto seco. Depois disso, você vai cozinhá-la na panela de pressão mesmo. E o mais importante, depois dela cozida, é guardar o caldo, porque esse caldo é o que a gente vai usar para o arroz. Então, esse é o grande pulo do gato desse arroz, né? Porque ele vai ficar bem saboroso e com o sabor da carne. Por que a fraldinha? Porque ela já tem uma certa gordura. Então, isso também é bom para o caldo. Então, por isso, escolhi a fraldinha, que é uma carne super versátil. Você faz tudo, todo tipo de preparo com fraldinha vai funcionar. Muito difícil e rápido. E tem que desfiar. Desfiada, para poder misturar no arroz, né? A gente vai fazer esse princípio. É um arroz normal. Vai refogar da forma como você refoga em casa. Eu vou colocar o alho primeiro. Já vou deixar ele refogar um pouquinho. E depois a cebola. Por que eu vou pôr o alho primeiro? Eu vou pôr o alho primeiro porque eu quero o sabor dele um pouquinho menos acentuado do que a cebola. Normalmente, se coloca a cebola primeiro porque o cozimento dela é mais demorado. Só que não é o que a gente quer. A gente quer a cebola. Eu gosto de cebola. Então, ela fica mais firminha aqui. Eu sinto ela no arroz. Quem não gostar, corta bem, picadinho, bem pequenininho e pronto, tá? Eu estou usando muito pouquinho azeite porque a carne já tem aquela gordura que eu já tinha falado. O caldo já está, assim, com mais, um pouco mais gordura. Então, assim, o azeite é mesmo só para não pregar na panela, no fundo da panela. Então, a gente vai fazer um refogar normal. E vamos entrar com o arroz. Paula, qual a diferença de cozinhar com azeite ou com óleo de soja? É. Nesse caso aqui, de cozimento de arroz, é uma questão de preferência. Pode fazer com óleo, pode fazer com azeite, pode fazer com banha de porco. Tanto faz. Meu ponto é o alho. Então, se a gente ver que o alho já está começando a dourar, já está na hora de colocar o arroz. Então, a gente coloca o arroz. Esse aqui é o parbolizado. E ele vai refogar aqui também. Ele cozinha mais rápido? O cozimento dele é mais rápido, né? O arroz parbolizado, assim, é um sonho. Ele cozinha super rápido. E você não precisa ficar mexendo também. Você vai fazer refogar. Aqui a gente entra com uma das técnicas do risoto, que é a primeira água, o primeiro líquido é o vinho. Então, essa é uma das técnicas do risoto, que a gente vai roubar aqui para esse arroz. Mas daí acabou, é só. Porque a gente não precisa ficar mexendo. Porque ele não precisa ficar soltando o amido. E ele é bem surpreendente mesmo. Você pode fazer com arroz branco, comum, pode. Mas a diferença é que ele vai demorar um pouquinho mais. Ô, Paula, eu percebi que você não colocou sal. Não, a gente não coloca sal nem para refogar. Eu falei que é como fazer arroz comum, mas tem esse detalhezinho. Primeiro, por conta da carne, né? Que ela já está temperada. E também tem queijo nessa receita. Então, a gente precisa esperar testar esse sal no final, para a gente não errar, tá? Então, o sal vai ser... E se a gente tiver que colocar, vai ser bem pouquinho. Não vai ter nada de muito sal, não. Pode ir tranquilo. Hum, o cheiro está espetacular. Enquanto a Paula está finalizando arroz agora, meninas, é verdade mesmo que o cheiro está bom? Ou é só eu que estou sentindo? Está maravilhoso. Confesso que tenho vontade de ir para bem longe para nunca mais viver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A nossa vida não deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Bacana. Paula, já está no ponto? Está no ponto. Super rápido, acho que não foi 15 minutos, né? Não foi. Então, ele já está no ponto bacana de a gente misturar a carne. Ele ainda não está totalmente cozido, está um pouquinho al dente, mas está bem bacana. O fogo está bem baixinho. E aí a gente vai misturar a carne aqui. A gente percebeu também que tem água ainda. Tem, ele sempre vai ter. Como é o arroz caldoso, a intenção é que ele seja um arroz mais... Não pode deixar seco. Papado, exato. Assim, com mais água. Não que ele fique mole. Não é essa a intenção. Ele tem que ficar molhado. É diferente. E agora vai o queijo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um tanto de queijo bom aqui, uma quantidade boa. E depois, ainda no final, a gente finaliza com o queijo para ficar bem, bem bonito, tá? Agora é só servir. Claro que a receita foi aprovada pela dupla. Não gostei. Asmei. Muito bom mesmo, viu, gente? A gente gosta de encerrar com música da melhor qualidade. E se for de composição própria, melhor ainda. Como é que você faz para deixar tudo tão gostoso? Sua língua na minha boca me deixa no sufoco. Me leva para o espaço e me queima no seu corpo. De novo, de novo. Beijo de novo. Felícia de matéria, hein, Léo? Passou bem. Um abraço, um beijo especial para Thalê e para Thaléia, viu? Queridíssimas. Cantam demais. E, ó, receitinha boa para você fazer hoje para o papai, viu? Ele merece. Agora vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. A gente começa, então, falando da cotação do milho. Vamos aqui à tela para a cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Acreuna, R$ 39,08. Olha a queda aqui do milho, gente. É uma queda, né? Uma variação negativa de 3,7%. Vamos agora para a soja. A cotação da soja, a saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis, a R$ 123,37, em Mineiros, R$ 122,00. Variação da semana da soja também negativa, 0,7%. Agora a gente olha a cotação do boi gordo. Vamos à tela, então, com a arroba à vista que está sendo negociada em Jussara, R$ 200,00. Moza Arlândia, R$ 212,50. Também variação negativa do boi, tá, gente? É 1,1%. E olha, hoje é dia dos pais. Você vai conhecer agora a trajetória da família Garrote. Eles são criadores de gado e tudo começou há mais de 40 anos. Humberto segue mantendo tudo o que aprendeu com o pai. Uma paixão que passa gerações. Um belo exemplo de sucessão familiar no campo. E como fazer as coisas ao lado de quem a gente ama se torna muito mais prazerosas, né, gente? Abraça seu pai aí, assiste essa matéria. Gabriel Almeida. O Humberto seguiu exatamente os caminhos do pai. Manuel Silva Garrote era pediatra. Humberto também se formou na profissão. Hoje ele é casado e divide a rotina entre o movimento da capital e a tranquilidade da fazenda. Assim como fazia o pai. Essas terras que ficam na divisa das cidades de Leopoldo de Bulhões e Bonfinópolis foram compradas em 1970 pelo pai dele. As melhores lembranças da infância foram registradas aqui. A gente foi criado aqui nessa fazenda, né, então antigamente as férias eram melhores, novembro, dezembro e janeiro. Ficava três meses direto na fazenda e julho também. Então foi aprendendo com o vô, com o pai. A paixão pelos animais foi passada de geração em geração. O bisavô dele já criava gado na região de Itumbiara, no sul do estado, antes mesmo do seu nascimento. Começou na época de 60, com o meu bisavô, né, e aí na época de 70, meu avô Joaquim Garrote, ele já começou mais na raça gir, né, na época de 70, em Itumbiara, nós fomos de Itumbiara, Goiás. E de lá pra cá, na época de 70, 72, meu pai veio pra Bonfinópolis, mais perto de Goiânia, porque ele é médico, ficava mais perto de Goiânia, ele comprou a propriedade e o meu avô do lado. Então aí nessa época de 70, 72, especificamente que meu pai começou com a raça, o Nelore. Seu Manuel Garrote já não é mais presente, ele morreu em 2015. A casa que foi construída por ele ainda segue do mesmo jeito, nada mudou por aqui. As fotos estão espalhadas pela casa, registram momentos de alegria, recordações que fazem Humberto reviver cada momento, como se fosse hoje. Instantes importantes ao lado do pai. Isso aqui tudo foi ele que plantou, ele que escolheu as árvores, ele que projeta o dele mesmo, né. E ele gostava de ficar muito deitado na rede aqui, então ele chegava do hospital, passava visita e vinha pra fazenda. Além de seguir a profissão do pai, Humberto deu seguimento a uma outra paixão dele, a de criar Nelores, né. Você aprendeu desde pequeno a gostar desses animais, Humberto. Isso, isso é, caminhando com meu pai na fazenda, fazendo melhoramento genético, menos animais nascendo no pasto, né. Vendo o que o boi passa de melhoramento. Então, nós começamos lá, aqui é lá, a TE, figo, inseminação, os clones, pra fazer animais melhoradores como esse. Que são, dizer, de 4 meses, pesando em torno de 300 quilos, que são 10 arrobas, né. Que isso vai refletir lá nos filhos deles, lá nos compradores de touros nossos, que vai vender animais mais pesados, mais precoces, né, com acabamento de carcaça melhor. Ele faz questão de mostrar os inúmeros troféus que a família recebeu nas exposições que os animais participaram. As vacas e os bois da fazenda sozinha já receberam prêmios nacionais, por conta da sua qualidade. Meu pai, ele foi muito conhecido assim na medicina, né, e também na parte do agro. Que o último, o último, o último onde ele foi, o último local que ele foi, foi na, foi no, recebeu uma premiação lá da Gênico, como melhor criador. Então, isso passou um mês, ele faleceu, né. Então, mas ele não tinha esse ego também, não. Meu pai era uma pessoa muito simples e não importava com muito essas coisas, não. Assim como Humberto, muita gente também segue os caminhos do pai. Laços fraternos que se estreitam também na profissão e na história de vida de pai e filho. Eu queria dar mais beijo nele, mais abraços, falar que eu amo ele. Então, isso daí a gente sente um pouco, mas lógico, sempre a gente aproveitou ele muito. Mas sempre tem um a mais, né, que você poderia ter feito. E eu falo que ainda tem pai, tem mãe, né, aproveita, aproveita esse tempo que você tem com eles, né. Eu acho que o respeito, a admiração, a gente tem que levar sempre. Ai, gente, a gente se emociona, tá vendo o que o Humberto falou? Beija mais, abraça mais, fala mais que ama, né, enquanto o pai tá aqui, do ladinho de você. E a gente aproveita essa matéria linda pra mostrar como, né, o filho, ele se inspira no pai. O pai tem aquela figura mesmo de herói, daquele passo que você quer seguir. Então, aproveita seu pai, se você tem seu pai aí do seu ladinho, dá um beijo bem apertado. Deseja feliz dia dos pais enquanto ele tá aqui com você. E se você já não tem mais, faz uma oração, agradece a Deus também por ter tido a oportunidade de ser filho dessa pessoa, viu. E pra você, papai, meu papai também, feliz dia dos pais, te amo muito. Beijo pra todos os papais que estão assistindo a gente aqui, tá bom? Esse foi o nosso Agro Record desse domingo, um domingo abençoado pra você. curte bastante hoje, faz a nossa receitinha. E uma semana cheia de boas novas e a gente volta a se encontrar domingo que vem. Tchau! 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 Tchau!